Ouvir E dizer que azul é o céu E ver que é o mar Ouvi contar que é bom sentir Alguém só pelo olhar Devido a minha vida É bom viver Viver só para ouvir Você falar Já sei que chuva não tem cor E prata é o luar Mas também sei não ser preciso ver Para chorar Na minha escuridão Você é luz Jogado em solidão Você conduz Que azul é o céu E verde é o céu E verde é o mar Ouvi contar que é bom sentir Alguém só pelo olhar Na minha escuridão Você é luz Você é luz O caminho em solidão Você conduz Doce Conduz 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 Doce 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 Vai, 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 vaião Girimum com leite em pó Mucunza com diete Tenho a lua de metal Pelo céu deste Brasil Vai, 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 vaião Vai, 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 vaião Não há mais gente, oh não Não há mais gente, oh não Tá tudo em frente da televisão Vai, 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 vaião Vai, 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 vaião Nas salas de visitas Onde cochilam os coronéis Passeiam pelo espaço Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10 Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10 Vai, 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 vaião Vai, 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 vaião Não há mais gente, oh não Não há mais gente, oh não Tá tudo em frente da televisão Vai, 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 vai Apolo oito, Apolo nove, Apolo dez, Apolo oito, Apolo nove, Apolo dez. Vai, 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 vaihão Vai, 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 vaihão Pai, Pai, Pai Pai, 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 Pai Ruim de vento, passo aqui neste momento onde a vida é mais menina Jogo rima, jogo sina, jogo tudo num clarão No sentimento busco vida, vejo ouro ligeiro, não perco tempo Se apanho duas rosas, uma é bala, outra é perdão Mas quem vem lá, sou de amor vencer Onde você vai, vou no rumo do olhar, jogar Certeza no tempo ao mar Sorrindo vou, avanço e venço Moinho de vento, venho e trago vinho e trigo Deixo a lua, deixo amigo, procuro seguro abrigo Limpo a vista pra olhar Moço menino, divisei no seu semblante um traço de dor profundo Quem procura os bens do mundo nunca para de andar Onde você vai, sigo o rumo do ar Onde você vai, sigo o rumo do ar O que vai fazer, tenho honra a ganhar, Senhor Eu, enfim, procuro no mundo a mim E o bem querer Avanço e venço Seu canto é cansado, meu não Não vou carregando ilusão A sorte não jogo no chão Moinho de vento Eu já fui, já busquei E encontrei pra dar Pois olhei no caminho E faltava amar Tanta dor que vi Parei Então adeus, companheiro amigo Outra vez espero cruzar contigo Viva o mundo no qual me fundo vou Glória 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 Eu cheguei e vim para não voltar Estou aqui e aqui eu vou ficar Voltei Voltei Não aguentei a saudade Porque em ti A felicidade Voltei Voltei Para te ver novamente Para te olhar potente E fazer algo por ti Voltei E embora E embora não vá mais Não quero Mas sentir Mas sentir a mesma dor Voltei Para dar o meu amor Para te olhar Para te olhar Me igualar Me igualar Cheguei Para aprender o amor Para poder Para poder esquecer Os dias frios do meu viver Vivia 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 Sentia me aquecer Sozinho Que tristeza o meu viver Eu vim Para te olhar de perto E em ti ver renascer E crescer o meu amor Eu cheguei Eu cheguei e vim Para não voltar Estou aqui E aqui eu vou ficar Eu cheguei e vim Para não voltar Estou aqui E aqui eu vou ficar Estou aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem quando chegou o medo De ficar para morrer Na bonança do seu colo Vendo o sonho se perder Fez-se a hora eu fui embora Para as cidades que luciam Que chamavam, prometiam Mais mistérios que você Mais mistérios que você Mais mistérios que você Foi a cigana rendeira Tão faceira Foi o alecrim se abrindo Me sorrindo Foi a rosa na cordeira Foi saudades me partindo Cada dia uma surpresa Nas cidades que corria Nos desejos de amizade Na esperança que morria De encontrar a mesma paz De você quando sorria Me cansei, andei perdido E voltando achei um dia E voltando achei um dia Uma cigana rendeira Tão faceira E um alecrim se abrindo Me sorrindo E uma rosa na cordeira E as saudades me partindo Uma cigana rendeira Tão faceira E uma alecrim se abrindo Me sorrindo E uma rosa na cordeira E as saudades me partindo Me avisando Que ainda havia meu lugar O seu carinho Para não morrer sozinho Para não viver sozinho Para não morrer sozinho Para não viver sozinho Foi a cigana rendeira Tão faceira Foi o alecrim se abrindo Me sorrindo Foi a rosa na cordeira Foi saudades me partindo Foi a cigana rendeira Tão faceira Foi o alecrim se abrindo Me sorrindo Foi a rosa na cordeira Foi saudades me partindo Foi saudades me partindo Foi saudades me partindo Foi saudades me partindo Correndo horizontes desfeitos, além da distância do nunca chegar Lá vem a menina de trança, trazendo esperança num dia de sol A sombra de mil aviões, viaja esquecido o meu coração O sol intangível bonina, do dia menino também se desfaz Nos campos dos verdes distantes, perdi os meus sonhos sem mesmo sonhar Meu carro correndo o asfalto, me torna a imagem da televisão Assim fingindo descuido, um pé de esperança esqueci de plantar Guardei toda minha espera, sem ter esperança não vale esperar Lá, 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 de mil aviões, viajo esquecido o meu coração, o sol intangível bonita, no dia menino também se desfaz, nos campos dos verdes distantes, perdi os meus sonhos sem mesmo sonhar, meu carro correndo o asfalto, me torna a imagem da televisão, assim fingindo descuido, um pé de esperança esqueci de plantar, guardei toda minha espera, sem ter esperança não vai esperar, não vale espera, não vale esperar, não vale esperar Amém. 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 Procurar destruir, Margarida, Se você nos deixou. Cuivar dos motores, Vê se arrasta o cifrão E do concreto. Ai de mim, Ai de mim, Ai do amor, Ai de mim, Ai de mim, Ai de mim, Ai do amor. Tem uma esperança, Um dia você volta, Menina, Trazendo em suas trancas A pureza que a cidade Rodou. Chapéu teu vermelho Está em todos nós Sempre escondida. Ai de mim, Ai de mim, Ai do amor, Ai de mim, Ai de mim, Ai de mim, Ai do amor. Ai de mim. Ai de mim, Ai do amor, Ai do amor. Canção e ola, descendo a lã Da luz mais alta, do amor manhã Antigo e novo, silêncio e voz Estrela, noite, lua, o amor Recomeça a vida até o canto aflor Canção e ola, descendo a lã Da luz mais alta, do amor manhã Cantiga amiga, do amor maior E sempre o mesmo e sem fim, o amor Desarmado vence, a guerra o pranto a dor Amor amigo, diga amiga Florindo a paz, verão e sol E sempre o amor Desarmado vence, a guerra o pranto a dor E sempre o amor Vou caminhando e não sei se vou chegar Estou cansado de girar no mesmo chão Na minha estrada, voz aí em frente Chorando ao fim, eu levo minha canção E mesmo assim, vou devagar Eu sou manchete de viola sem luar E mesmo assim, vou devagar Eu sou manchete de viola sem luar Na caminhada as pedras podem me vencer E não espero o dia pra sonhar O canto é medo na canção do amanhecer E a vida chora na hora de acordar Canção futura, minha amada, onde encontrar? E a viola no dia de chegar Canção futura, minha amada, onde encontrar? E a viola no dia de chegar Lá, 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 Não sei se vou chegar, estou cansado de girar no mesmo chão Na minha estrada, a voz é em frente, chorando horrível, eu levo minha canção E mesmo assim, vou devagar, eu sou manchete de viola sem luar E mesmo assim, vou devagar, eu sou manchete de viola sem luar Eu sou manchete de viola sem luar, e a viola no dia de chegar Eu sou manchete de viola sem luar, e a viola no dia de chegar Eu sou manchete de viola sem luar... Eu sou manchete de viola sem luar... Eu sou manchete de viola sem luar... Boca de polo, polo, tirando o bolo, bolo Jacarandada, onde eu mandava E se não for, apanha Remão, remão, quem me trouxer primeiro A chinela da Joaquina Remão, remão, quem me trouxer primeiro Um cordão e uma folhinha Remão, remão, quem me trouxer primeiro Uma pedra bem branquinha Boca de polo, polo, tirando o bolo, bolo Jacarandada, onde eu mandava E se não for, apanha Remão, remão, quem me trouxer primeiro Alguma estrela do céu Uma rosa bem vermelha e um anel Um cajado do tamanho de um melão Um elefante que cai bem em minha mão Tamarindo, doce como mel Rapadura amarga como ferro Uma coruja que seja bem bonita Um bastão de marmelho e uma fita Boca de polo, polo, tirando o bolo, bolo Jacarandada, onde eu mandava E se não for, apanha E a criançada sonhando Vai o mundo avessando Vai crescendo, descobrindo Vai perdendo sonho lindo Remão, remão, quem me trouxer felicidade Quem me trouxer alegria de verdade E a gente não traz E a gente não traz E fica na mão Remão, remão Vida tem manha Quem não trouxer Apanha Boca de polo, polo, tirando o bolo, bolo Jacarandada, onde eu mandava E se não for, apanha Apanha Vem de longe, não vem pra ficar Caminhante não pode parar Se para, fica Se fica, sofre Só olha pra frente E nunca pra trás Sozinho ele vive Sozinho ele anda Se anda, mas sente Que andar é viver Viver sob o sol Viver sob a chuva Viver como quer Deus nosso Senhor É esse o destino De quem vive e andar Andando sem rumo Parando onde der Caminhante, viajante, errante A estrada é longa E a vida não dá Se a vida desce Talvez pudesse No fim do caminho Um dia chegar Um dia chegar Lá, 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 lá A noite é vazia no seu canhar De dia é canseira Não pode parar O sono lhe traz Promessas de paz Seus sonhos são belos Até infantis Repara acordando Que muito cresceu Que muito viveu Viveu pra penar Assim, caminhando Vivendo ao relento Ouvindo na brisa O vento a cantar Sua vida é andar Por estradas Por estradas afora Andando sem rumo Parando onde der Errante até quando Assim Deus quiser Caminhante, viajante, errante A estrada é longa E a vida não dá Se a vida desce Talvez pudesse No fim do caminho Um dia chegar Se a vida desce Talvez pudesse No fim do caminho Um dia chegar Se a vida desce Minha viola Meu canto Estrela, sol De metal Meu cirixique Deságua Mar do cana Vial Papagaio verde Diga por favor Ponte uma janela Para o meu amor Gira, gira Gira, gira Menino Escutando as histórias Do sertão E brincando De roda Inspirando a tira Via e pião Tempo mudou Meu destino Homem me fiz Sem saber E frio do papo Amarelo De se matar E morrer Virando Tanto a vida Aprendi a dor Que sento Cantiga No verão Da flor Meu canarinho De solta Papacapim Curió Morena Que tem os olhos Dos passarinhos De sol Menina Bonita Sem tirar Nem pôr És uma viola Sou o cantador Tira, tira Menino Escutando as histórias Do sertão E brincando De roda Despirando a tirandinha E pião Despirando a tirandinha E pião D D Amém.